Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Vamos novamente citar alguns casos aqui do escritório. Quando a gente fala de alguns casos, quando a gente cita determinada moto, quando a gente cita determinada região, determinada marca, isso não quer dizer que não gostamos dessa marca, que não aconselhamos essa marca, que estamos falando mal, mas sim nós estamos dando dados sobre clientes, nossos clientes do mercado e sobre o mercado em si de seguro, que afetam diretamente nós, porque eu não ganho dinheiro de concessionária, eu não ganho dinheiro de seguradora, eu ganho dinheiro do cliente que fecha o seguro com a gente. Então eu sempre tento passar tanto a melhor proposta das seguradoras, quanto indicar algumas motos que são mais fáceis de seguro e vão trazer menos prejuízos para esse cliente, posterior a um sinistro que pode acontecer. Ou mesmo até por questão de segurança, indicar determinadas motos na escolha e no padrão que ele quer, para que ele não tenha um roubo, ou um roubo de furto, como a Dominar 400 acontece. A Dominar 400 hoje no mercado é a moto que, tive um cliente recente, ele fechou com a gente em junho, mas não deu tempo, ele já pegou outra moto, já está com uma Triumph, porque roubaram a Dominar dele. E outros N clientes, a gente está com muito sinistro de roubo de Dominar. Então a gente vai aconselhando, porque essas pessoas não voltam a comprar as mesmas motos. Elas sofreram, elas têm um trauma nisso e trocam, vão para outras marcas, outros tipos de moto, como aconteceu com dois clientes que tinham Versys. As duas foram roubadas, as duas mão armada, tiveram estresse, então eles nunca mais vão voltar a ter essa moto. Então, para não acontecer com vocês, a gente sempre passa alguns dados aqui e vai relatando, obviamente, sem jamais denegrir imagem de empresa, ferir a imagem de uma empresa sobre uma moto, sobre essa moto determinada, sobre essa empresa. A gente não está aqui para isso, pelo contrário. A gente quer que quanto mais as pessoas comprem moto, mais façam seguro e consigam fazer seguro. Dentro disso, eu vou passar algum padrão aqui que eu fiz. Eu fiz cálculos em nome do Chico Sepúlveda de quatro motos diferentes e essas quatro motos diferentes, eu vou explicar o porquê que dentro dessas quatro motos, não aconselho as ONGs ter 310. Não aconselho, não pela questão de não termos clientes 10, nós temos vários clientes, tem aceitação, tem aceitação dessa moto, mas é mais difícil, é mais difícil. Tu tem um seguro e é mais difícil e mais oneroso para nós aqui também, o cliente que dá uma perda total depois de dois meses e vem reclamar porque é tão baixa a tabela FIP, é tão diferente a tabela FIP do que ele pagou. E ele não consegue comprar essa moto de novo com o valor que ele recebe do seguro, ele não consegue. E eu vou explicar isso para vocês. E também algumas dificuldades sobre essa moto. Recentemente, nós tivemos dois casos aqui de problemas, dois casos pontuais que eu vou falar sobre essa determinada moto. Primeiro caso, foi fazem dois dias atrás, a gente teve uma negativa de seguro, sem motivo nenhum, até porque as seguradoras, como a gente não identifica o motivo, as seguradoras não passam o motivo para nós de uma não aceitação. Mas eu vou apresentar aqui 3, 6, 9, 12 seguradoras. Dessas 12 seguradoras citadas aqui, uma aceitou, 12 seguradoras para essa moto, 12, somente uma aceitou que foi a Suhai, no nome do Francisco Marcos Sepúlveda, a R$ 989. Seguro barato de roubo e furto para ter 310, mas só isso? Basta para uma moto com peças caras, uma moto tão cara? Só um roubo e furto basta? Uma colisão, uma indenização integral? Não seria muito importante? É isso que eu tento passar para os clientes. E um cliente que vem para mim pedindo para eu cotar 4 motos, eu sou sincero para eles, referente ao que apresentar. Uma moto que em 12 seguradoras que eu estou apresentando, aceitou só a Suhai em nome do Francisco, eu ia dizer para o Francisco, Francisco, pensa, não pega essa. Porque eu tenho outras opções aqui como a G310, que sim, o seguro da Suhai ficou um pouquinho mais caro, mas ele tem uma possibilidade de fechar em outras, uma, duas, cinco empresas de seguro total, como Mafri, Allianz, Tóquio, HDI e Abradesco, mas ficou muito caro, HDI e Abradesco. Mas um exemplo, a G310, aceitação geral. A CB300F também com uma ótima aceitação, a R$ 1.300,00 é um seguro completo em nome do Francisco Sepulveda Vieira. E nós temos também a Dominar 400, que mesmo com grande incidência de roubo e furto, teve uma ótima aceitação. A R$ 1.400,00 na Mafra, um seguro total. Então, pessoal, quando a gente passa alguma informação sobre ah, essa moto está com dificuldade, não é para falar que a moto é ruim, pelo contrário. O que eu mais quero é que as pessoas comprem essas motos para que feche um mais seguro. Quanto mais gente comprando moto e de diferentes situações, mais a gente vai estar ganhando. Entendeu? Só que dois casos pontuais fizeram a gente levantar uma questão. Será que está valendo a pena? Aqui no escritório, um exemplo. Será que está valendo a pena o que está acontecendo com essa moto? O que o mercado está vendo sobre essa moto? Então, a gente vai fazer aqui algumas, passar algumas informações e tentar responder algumas perguntas. Uma situação que eu tive um cliente, que eu citei, ele tinha quatro Ducati, as quatro Ducats com aceitação, todas motos acima de R$ 100.000,00, e uma delas deu quase, mais ou menos, meio milhão em motos, todas com aceitação, todas aceitaram o seguro, e ele fechou as quatro. E um outro cliente, na mesma hora, fechou um seguro Suhai do Mazontes, e a seguradora informou, eu tenho aqui, fechamos o seguro para ele, só aceitou na Suhai, fechamos o seguro, e a informação da companhia foi risco fora dos critérios de aceitação e avaliação da companhia, risco não aceito pela Suhai. Pessoal, uma moto de R$ 31.000,00, sem aceitação nenhuma, e a Suhai negando, por que isso? Isso nos fez levantar algumas questões. Será que essa moto, ninguém está comprando num leilão, em caso de uma perda total? Foi uma questão que eu levantei. Porque o que acontece? Uma seguradora, ela se baseia no quê? Você deu uma perda total numa moto, a seguradora vai te pagar 100% da tabela FIP, mas ela não vai perder todo esse valor, porque ela vai, alguém vai comprar essa moto no leilão. Será que não está saindo? Será que não é por isso? Será que as peças delas são muito caras, que qualquer queda dá uma perda total? Será que a seguradora está tomando muito processo, porque não tem peças de reposição, em caso de um sinistro? E aí o cliente fica meses, semanas, sem a moto, sem informação por conta disso? Pode acontecer. Por isso que, quando uma pessoa vem cotar com a gente determinadas motos, a gente sempre indica o melhor custo-benefício. E dentro desse custo-benefício, tem uma questão também que pega muito. Eu tive um cliente que comprou uma moto a R$ 34.000,00 das Onts. Ele deu perda total dois meses depois. ele recebeu R$ 26.200,00. Menos o valor do seguro, deu em torno de R$ 25.000,00. Ele comprou por R$ 34.000,00, recebeu R$ 25.000,00. Ele vai conseguir comprar essa moto de novo? Não vai conseguir. E a gente pegou umas informações sobre zero quilômetro, eu não peguei valor de mercado, porque a gente sabe que é mais caro. Mas zero quilômetro, o Mazonte está R$ 31.740,00. Zero quilômetro. Um mês depois, ela vai para R$ 26,2,00. R$ 5.500,00 a menos. Esse cliente, se ele der uma perda total, depois, ou tiver essa moto roubada, depois de um mês, descontado o seguro, descontado o IPVA equivalente do ano, e descontado esses R$ 5.000,00, ele vai receber o quê? R$ 24.000,00, uma moto que ele pagou R$ 34.000,00, R$ 35.000,00. É isso que a gente tem que pensar também em comprar determinadas motos, não estou falando das ONGs. Um exemplo, a própria BMW, dá R$ 4.000,00 de diferença entre você comprar uma BMW zero e um mês depois, se der uma indenização integral, você recebe. De R$ 38,6,00, você vai receber R$ 34,6,00. Porém, a gente sabe que em algumas, a gente briga muito pelo preço dessa moto, das ONGs, está uma moto um pouco mais cara. A BMW estão fazendo promoção dessa BMW, muitas vezes abaixo do valor da FIP de usada, você compra. Entendeu? Então, é muito importante, até mesmo para quem compra essa moto, para os vendedores dessa moto, entender que, se não baixar um pouco o preço dela, você está prejudicando o cliente porque a tabela FIP é muito inferior ao valor de mercado. A tabela FIP é muito inferior, então o cliente que comprar não vai conseguir comprar novamente essa moto, ele vai partir para outra, porque já teve uma experiência ruim. Então, a importância, pessoal, antes de comprar um veículo, fazer a cotação do seguro para a gente estar alinhando essa questão de vai ter aceitação, não vai ter, quanto vai pagar, quanto não vai pagar. Eu vou deixar esses dados disponíveis, com o Chico, para ele estar passando também, porque não é só uma questão da gente falar bem ou falar mal, não é isso. A gente está tentando informar as pessoas para que elas façam uma compra correta e tentar, de alguma forma, pequena, tentar passar para concessionários, para proprietários das ONGs, que consigam a moto um pouquinho, o valor mais baixo, para que se o cliente tiver uma perda total ou queira vender ela depois de um mês, não perca R$ 10 mil, entre, no caso, valor de mercado, vamos botar aí R$ 34 mil, valor indenização integral R$ 26,200 ou até mesmo, se ele for vender, ele vai ter que vender por esse valor. Então, muito cuidado, pessoal. Quando a gente passa um caso, não quer dizer que é lei, não quer dizer que vai acontecer com todo mundo, mas pontualmente, nesse caso, foi isso que aconteceu. Então, num peso ali, pesos e medidas de todas as motos, é uma das motos que a gente menos aconselha para seguro, por conta da dificuldade, e é uma das motos que a gente menos aconselha pela questão de perder dinheiro em caso de um roubo, de uma indenização integral. Entre em contato com a BNP, solicito uma cotação. Música 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 Legenda Adriana Zanotto